Olá meus amores, estamos de volta no canal com a mesma roupa do Bijão Peguilor que era da Abelha Rainha e Odorapa porque a gente tem que fazer tudo de uma vez só porque se esperar, não dá tempo estamos aqui com a abertura agora da caixa da Hiroshima pedido gente, campanha 12, 2023 chegou hoje, dia 15 de janeiro e eu vou abrir e mostrar tudo pra vocês caixinha aqui ó, lacradinha tá? vamos abrir agora com vocês abri a caixa gente, eu não poderia deixar pra gravar depois porque eu sou muito ansiosa, tenho que gravar tudo de uma vez porque eu quero abrir e ver tudo em 15 minutos então vamos lá gente esse primeiro look que tá aqui por cima é meu provavelmente eu não vou poder vesti-lo agora não sei e mostrar pra vocês no corpo porque é correria gente ele é um vestido em gésse acetinado ele é um vestido no comprimento médio e é no tamanho G, tá? eu comprei dessa vez um vestido basiquinho pra mim poder estar usando dia a dia mais fresco, tá bom? olha gente e eu achei linda essa estampa e o modelinho né com esse babado que eu amo, tá? ele tem esse babadinho mais soltinho aqui embaixo ele não tem manda, tá? ele é assim a cava dele ele tem a gola V tem aquele negocinho chato da gola que fica solta que fica atrapalhando a gente todo mundo sabe Noshima por favor, tira isso dos vestidos e deveria ser busto forrado porque ele é um gésse fino embora eu tô procurando uma roupa fina pra verão mas ele é um gésse fino e provavelmente essa parte branca fica transparente, tá? ele não tem elástico na cintura é costura tem pouco elastano o comprimento dele é médio, tá? eu sempre compro o comprimento clássico mas dessa vez eu pedi médio ele tem uma costura que desce bem aqui no meio mas é um vestido muito bonito, tá? muito bonitinho mesmo, olha esse no tamanho G e vem com a faixinha gente, eu vou fazer de tudo pra vestir tô até parecendo com o FG, né? pra vestir ele e mostrar pra vocês o comprimento que ele vai ficar, tá bom? ai, roupa nova o restante aqui é tudo de cliente, tá gente? lembrando que agora revenda muito, tá? pedido desfeito que ela revenda muito catálogo novo catálogo novo dá pra você e catálogo novo da Lark que é pra você estar chegando o jeito que deve chegar ainda essa semana, tá? aí eu vou fazer a abertura de caixa pra vocês também de cliente, gente, é um vestido em ribana no tamanho M o comprimento dele é médio já vendido esse vestido se eu não me engano acho que ia ser a terceira vez ou mais, não sei mas acho que é a terceira olha todo mundo já conhece esse vestidinho vestidinho fresquinho ribana aquela ribana aqui tem elastano tem elástico na cintura a fitinha aqui fake só pra dar um lacinho olha que lindo eu acho lindo esses modelinhos de vestidos em mim nem tanto por causa do elástico na cintura mas eles são profícios são básicos e lindos, tá? eu amo todo mundo já conhece, né gente? ele não tem costura atrás eu tô guardando porque é um vestido muito conhecido ó, não tem costura atrás só tem elástico na cintura e a fitinha nada demais, tá? mas muito bonito e todo mundo sabe que ribana é muito bom outro de cliente, gente esse aqui é no tamanho GG eu estava louca pra ver essa malha crepe, gente porque eu fiquei encantada com essa malha crepe sem brincadeira quando eu vi a cor eu não toquei mas essa estampa, sabe? eu achei ela muito linda gente esse aqui vai servir perfeitamente na cliente, tá? muito gostosa uma malha crepe muito gostosa o comprimento dele é clássico esse é da moda plus size olha ele é muito gostoso não tem transparência ele é fino mas não tem transparência devido a cor bastante elastano elástico que desce na parte de trás elástico ó, costura, gente tô ficando doida costura que desce na parte de trás ele tem uma costura aqui na frente é meio estranha mas é, ó uma costura e esse detalhe aqui pra dar um lacinho bem no meio ele não tem elástico tá? é costura e a golinha dele é V muito lindo, gente e fresco pro verão a cor tudo nele combina gente tô apaixonada me arrependi de não ter pedido um desse dessa estampa pra mim eu não sei não lembro, gente eu tô tão lavoada que eu sempre memorizo o que vem nas campanhas mas dessa vez eu não lembro se ele se voltou algum dessa estampa na campanha não lembro também de cliente, gente da mesma cliente do vestido de ribano ela pediu esse aqui tamanho M comprimento clássico esse vai ficar grande nela ela vai ter que diminuir gente que coisa mais fofa a manguinha dele aquela transpassadinha ó a golinha redonda lindo essa partezinha aqui é elanca tá verde é elanca ele é bem fininho né é um gesso bem fino bem suave pro verão e o bom que ele não tem detalhe embaixo dá pra ela diminuir o comprimento se ela precisar provavelmente nela vai ficar a mídia ela é bem baixinha e tem a costura que desce atrás que lindo gente esse vestido eu tenho né se eu suspeito falar eu tenho vestido dessa estampa minha irmã tem vestido dessa estampa eu amo esse vestido dessa estampa tem elastano tá tem elastano muito muito gostoso muito suave tá mas é um gesso fino quem não gosta de gesso fino não vai gostar muito desse vestido mas eu amei principalmente porque o calor tá fazendo e por último gente é o meu primeiro repetir ganhou da vida porque primeira vez que eu vendo pela revenda muito assim seguidos né vendi uma vez parei não vendi mais vendi dezembro vendi de novo então eles mandaram repetir ganhou e é da Lini Barros ai meu Deus o que será será que vai ser bem dá pra ver aqui que é da Lini Barros e é no tamanho G e é preto e é ribana e é duas peças gente que será que eu ganhei? eu sou a louca gente gente eu lembro dele eu lembro ai meu Deus eu vou me sujar toda aqui esse brão adorei ribana aqui em cima elanca branquíssima alva com uma neve e vem aquele colete quem lembra gente? eu lembro e veio o colete se eu achar eu vou deixar a foto passando aí o colete também ribana amei amei o meu repetir ganhou gente não vou mais parar de mandar pedidos amei gente o cumprimento dele é clássico dá pra ver perfeito perfeito preciso tirar a foto e mostrar pra vocês gente quando eu voltar eu vou vestir e vou colocar aqui na edição do vídeo a foto desse look e do que eu comprei tá? pra vocês verem então meus amores essa foi a campanha 12 de 2023 Hiroshima vai revenda muito amei gente amei tô muito apaixonada no meu brinde tô muito apaixonada no meu vestido novo também fresquinho tá? já já fotinhas no final aí do vídeo pra vocês beijo meus amores fique com Deus e fique também atento ao próximo vídeo que é também continuação da Hiroshima agora os meus brindes lá do Instagram beijão meus amores beijão meus amores beijão meus amores beijão meus amores